Jogou sua rede, ó pescador Se encantou com a beleza desse lindo mar Dois de fevereiro, é dia de manchar Levo-te oferendas para me ofertar E sem idolatria, ó leto um seguirá É como dizia Caíme, esse guine o homem cantando a encantar Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Sei que o mar da história é achiçado E o outro, a onda que virá Em falta de dilúvio, vem me despertar, amor Em falta de dilúvio, vem exterminar Com sequelas racistas, e tá sendo ideais Com sequelas racistas, e tá sendo ideais Odoxunaê, janaína Mara, 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 boca e ala Soba, odoxunaê, janaína Mara, 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 boca e ala Soba, viaja, e se vai lá Me leva o voluto nessa onda que eu quero ir Viaja, viaja, e se vai lá Me leva o voluto nessa onda que eu quero ir Viaja, e se vai lá Viaja, e se vai lá Me leva o voluto nessa onda que eu quero ir Viaja, e se vai lá Sem vai lá Me leva o voluto nessa onda que eu quero ir Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Minha jangada vai sair pro mar Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Minha jangada vai sair pro mar Minha jangada vai sair pro mar Minha jangada vai sair pro mar